Eu estou dentro da Biblioteca Nacional, aqui na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Aqui a gente tem... Cartas Andradinas. Cartas Andradinas compõem um conjunto de 69 cartas enviadas pelos 13 irmãos Andrada, José Bonifácio, Martins Francisco e Antônio Carlos, exilados na França. Ao jornalista e diplomata Antônio de Menezes, entre 1824 e 1833. Aqui é o busto do fundador, Dom João VI. Aqui é uma arquitetura maravilhosa, muito linda aqui dentro. Eu recomendo a todos que venham ao Rio de Janeiro, que façam uma visita. Tchau. 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 Aqui é a área de pesquisa. Então os visitantes não podem, não podem entrar nessas áreas dos vidros pra lá. Hein? Pode entrar nisso. Ah não, só pra filmar. Obrigado. Só pra mostrar aqui. Obrigado, tá? Tchau. 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 Olha essas colunas. Olha essas colunas. Olha essas colunas.